Boa tarde, deixa eu quebrar o protocolo, se quiser fazer mais de uma pergunta, pode fazer. Eu quero que eles saiam aqui totalmente satisfeitos de todas as dúvidas, todas as perguntas, para que o torcedor fique bem tranquilo, assim, do que está acontecendo, né, dos caminhos aí, das decisões do dia a dia. Então, acho que o interessante é isso, é que as pessoas possam perguntar, possam ter suas dúvidas satisfeitas, logicamente, dentro do que pode ser falado, porque tem coisa que é estratégia e não pode ser falado. Mas estamos aqui para bater esse papo bem tranquilo, bem leve. Boa tarde, Paz, Marta Negreiro, se chama Verdes Mares. Eu queria que você falasse um pouquinho como que está a questão da SAF depois da saída do Geraldo Luciano, que a gente já sabia que ele, que estava bem à frente dessa questão da SAF, era um cara muito importante dentro disso, e ele acabou pedindo para deixar o cargo no final do ano passado, já tem um substituto, como que está essa questão da SAF internamente entre vocês? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do mercado. O Bruno Gomes acabou indo para o time do Internacional. O Fortaleza já tem outro volante na mira e tem alguma outra posição também que o time ainda deseja reforçar? Bem, são dois temas bem distintos, não é? Geraldo Luciano é um grande tricolor, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, uma amizade, um respeito, e ele fez muito pelo Fortaleza. Acho que alguns aqui não tinham nem nascido ainda e ele já ajudava o Fortaleza. Então, o cara que tem toda a minha admiração e gratidão, ele deixou o cargo por uma questão pessoal. Ele está num outro momento de vida, Geraldo fez 60 anos de idade, entendeu que ele precisa mudar o ritmo de vida dele, diminuir o ritmo de vida, viver um pouco mais longe das tomadas de decisões. Ele sair do Fortaleza causa uma repercussão, mas pouca gente sabe que ele saiu de outros locais também que ele trabalhava, como membro de conselho de administração de outras empresas, mas tudo no Fortaleza é muito público pela natureza da nossa atividade, isso é normal. E tive uma conversa com ele depois da saída dele e ele disse, Marcelo, conte comigo, estou aqui para ajudar, gosto do trabalho que vocês fazem, gosto da gestão, estou envolvido, mas agora, nesse momento, estou seguindo outro momento de vida. E eu entendi, a gente tem que entender, faz parte, e um grande tricolor como o Geraldo, a gente tem só que agradecer e estar perto dele quando possível. E já foi feita toda a mudança, já foram indicados os dois novos membros do Conselho de Administração, Bruno Caos e Elias Leite, já foram aprovados pelo pleno do Conselho Deliberativo, já houve a Assembleia de aprovação, e nessa mesma Assembleia foi também eleito o novo presidente do Conselho de Administração, que é o Rolinho Achado, que era o vice do Geraldo. São cinco membros, o Rolinho era o vice, assumiu a presidência naturalmente, foi aprovado pelo pleno e os dois membros foram... Porque, com a saída do Geraldo, o Maia Júnior também saiu, a pergunta foi direcionada mais ao Geraldo, que as pessoas conhecem mais, mas o Maia Júnior, que também é um grande tricolor, saiu, porque ele sempre foi muito vinculado ao Geraldo, o Geraldo que indicou o nome dele para vir, então saíram os dois, e acho que a gente repôs muito bem. O Bruno Caos tem uma expertise financeira muito parecida com a do Geraldo, trabalhou com o Geraldo no M. Dias Branco, trabalhou com o Geraldo no Apivida, é um cara que conhece o mercado de capitais, que conhece a área financeira, o próprio Geraldo disse, poxa, excelente nome se ele aceitar, e ele aceitou. E o Elias Leite, acho que dispensa apresentações. O trabalho que ele fez há pouco tempo na Unimed Fortaleza foi uma coisa sensacional, é um executivo cobiçado no país inteiro, de altíssimo nível. Então, que bom que o Fortaleza tem essas possibilidades de ter pessoas em seus quadros de muita competência, e sai um, entra outro, e o Fortaleza continua muito forte. Então, Geraldo, meu amigo, um grande abraço para você, você é uma pessoa sensacional e quero que você esteja cada vez mais feliz. E o Fortaleza está sempre perto de você. Quanto a contratações, você falou especificamente do Bruno Gomes, eu não sei se eu já falo em geral ou se eu vou só na pergunta dela, porque eu sei que mais gente vai perguntar sobre esse tema. O que é que vocês querem? Fala logo tudo, já responde todo mundo? Pronto, então vamos lá. A gente está vivendo um mercado no futebol brasileiro, me desculpe o termo que eu vou usar, mas é um mercado prostituído, certo? Um mercado em que a palavra não vale mais, certo? Não vale mais para algumas pessoas, para algumas pessoas, e isso a gente tem visto aí em algumas das operações que a gente tentou aí no Fortaleza. Aí, o que é que aconteceu? Ah, o jogador, falaram que vinha, aí depois não veio, aí apareceu outro time, aí trouxe o jogador. Primeiro o seguinte, é muito importante estar aqui, quem quer estar aqui? Certo? Eu tenho que valorizar o Kusevich, que quis vir, o Luquinhas, que quis vir, o Moisés, que quis voltar ganhando menos do que ele ganhava no México, o que ele queria estar aqui. Eu tenho que valorizar o Cardona, que era capitão do Defensa e Justiça e quis vir para cá, sabendo que ia brigar com o Tite, sabendo que o Tite era um jogador já de renome no Fortaleza, já com moral no clube, ele quis esse desafio. Então, a gente tem que valorizar falar as pessoas que estão aqui e que querem vestir a nossa camisa. Filipinho e Bruno Gomes apalavraram com o Fortaleza, discutiram contrato, salário, condição, comissão, tudo através dos seus empresários. Deram a palavra e a palavra, ela tem que ser honrada, certo? Ah, o Fortaleza foi enganado? Foi enganado. Mas eu prefiro ser enganado do que ser o enganador. Eu prefiro ser o enganado do que ser o enganador. Então, os jogadores deram a palavra através dos seus representantes e depois mudaram o destino, certo? Não vejo problema nenhum de qualquer jogador negociar ao mesmo tempo com dois, três clubes. Não vejo problema. Ele é um profissional, ele vai ver o que é melhor. Está negociando com um, está negociando. Agora, deu a palavra, aí tem que cumprir. Aí tem que cumprir. Então, deram a palavra e não quiseram vir para o Fortaleza depois porque apareceu algo melhor. E aí, gente, com todo o respeito, principalmente o respeito ao nosso torcedor, eu não vou tomar medidas irresponsáveis. Irresponsabilidade quebra clube de futebol. Você sabe o que é que quebra clube em crescimento? É o crescimento irresponsável. É o crescimento sem medida. E se a gente olhar para trás, e eu vou falar só de clubes da Série A, certo? Para não parecer que eu estou aqui querendo fazer qualquer tipo de provocação quanto ao nosso rival. Tem muito clube de Série A aí que vai quebrar em breve, viu? Olha o que eu estou dizendo. Porque estão agindo de forma muito irresponsável no mercado, pagando valores tanto de compra, tanto de salário, como de luva, como de comissão. E eu não vou fazer isso com o Fortaleza. Não vou. Em respeito à nossa história, em respeito aos jogadores que estão aqui, porque na hora que eu trago um novo jogador com salário acima do que o mercado paga, os que estão aqui vão dizer, espera aí, eu também quero, né? Eu sei que esse cara não vale isso tudo. Eu estou ganhando isso aqui, eu vou querer mais. Aí eu vou fazer isso só para satisfazer uma necessidade. Não é por aí. Então, Filipinho deu a palavra. Filipinho ligou para o Bruno Cochor chorando. Cara, eu quero ir para o Fortaleza. Tu não poste. Esse é o sonho da minha vida. Vocês vão me dar um baita contrato. E depois foi para o outro canto. Depois foi para o outro canto. Aí eu vou fazer o quê? Ah, e por que o Fortaleza não fechou? Porque eu negociei com o dirigente da Ponte Preta e ele disse, não, não se preocupe que está fechado. Só que a gente está aqui no começo de campeonato paulista. Pode ser que a gente não se salve. Veio o começo de campeonato. Tenho que garantir a permanência do meu time. Já foi vendido um jogador para o América Mineiro, que foi o Felipe Amaral. Então, espere mais um pouquinho. Nesse espere mais um pouquinho, o Atlético Paranaense veio, fez uma proposta muito maior, tanto para a Ponte Preta como para o jogador. E o jogador foi. Só que tinha dado a palavra para a gente. O Bruno Gomes foi algo muito parecido. Foi o que foi diferente do Bruno Gomes. A gente fechou tudo, tempo de contrato, salário, tudo. Aí o Bruno Gomes foi convocado para a Seleção Brasileira. Na hora que ele foi convocado, o Curitiba disse, não, espera aí, que agora ele foi convocado, nós temos os investidores, eles pediram para dar uma segurada. Normal, normal, foi convocado, o jogador se valoriza, pode ter uma negociação para a Europa. Aí, nesse tempo, o Internacional chegou e disse, eu quero também o Bruno Gomes. O Bruno Gomes que tinha saído do Internacional, sem jogar, sem jogar. Foi vendido para o... Se vocês olharem, talvez ele não deve ter feito dois, três jogos em 90 minutos lá no Internacional, na primeira passagem dele. E aí o Internacional veio, o Internacional tinha uma prioridade, porque ele detém 50% do jogador, e aí ele veio com um número para o jogador que eu jamais iria dar. Porque, se eu desse, eu estava criando um problema aqui. Então, eu penso, acima de tudo, gente, no Fortaleza. E pensar no Fortaleza é pensar nos meus jogadores que estão aqui, no meu treinador que está aqui, é pensar na instituição. E não para atender uma necessidade específica, porque estão pressionando, porque tem que vir um volante, não sei o quê. Deixa eu lembrar aqui uma história. Em 2021, nós tivemos um grande volante aqui. Ederson. Esse é um cidadão, viu? Esse é um cidadão. E aí o Ederson saiu do Fortaleza, para a gente jogar a Libertadores da América. Tem que trazer o volante, tem que trazer o volante. O Ederson saiu, quem vai repor o Ederson? Aí tinha um menino aí chamado Hércules, que ninguém conhecia. E aí a gente deu chance para o Hércules, não é? E hoje o Hércules é um jogador extremamente valorizado. Vocês lembram disso? Tem alguma coisa a ver com a história que está acontecendo agora? Tem alguma coisa a ver? Tem, não é? Tem, não é? Porque se traz o volante, o volante mata o Cauã, que fez um golaço agora, que o grupo adora ele, que tem um potencial enorme, que trouxemos ano passado, com 18 anos, investindo 2,4 milhões de reais num jogador de 18 anos que ninguém conhecia. Mas isso não vale. Está aí o Cauã. Então, depois nós trouxemos o Zé Welleson, que está aí até hoje. Então, a gente precisa agir com exatidão, não é com pressa, é com exatidão. Nós temos cinco volantes no elenco. E o Hércules recuperando. Seis. O Hércules deve voltar no começo de abril. Então, nós temos cinco à disposição e o Hércules. Só jogam dois. Só jogam dois. Às vezes três, não é? Mas, geralmente, dois. Geralmente, não é uma função que se troque muito durante o jogo. Durante o jogo, troca muito mais os atacantes, os extremos, que correm muito. O zagueiro dificilmente troca. Ah, não vai trazer ninguém? Pretendemos trazer. Pretendemos trazer mais um jogador, sim, para essa posição. E aí, a gente vai ficar com sete em algum momento. Vai ficar com sete jogadores. E pretendemos. Agora, a gente quer trazer... Como a gente trouxe o Zé Welleson lá em 2022, para acertar. E a prova de que o Zé Welleson foi um acerto é que ele está aí até hoje. Porque chegou, performou, fez gol contra o CRB na estreia, fez gol contra o Sport na final da Copa do Nordeste, fez várias atuações, jogou para caramba no Clássico. Para mim, o Zé Welleson foi um dos melhores jogadores do Fortaleza no Clássico. O Matiuca entrou muito bem, o Cauã entrou muito bem, mas o Zé jogou bem o jogo inteiro, foi para zagueiro, jogou muito. Então, eu estou explicando para vocês como um todo, talvez até com excesso de sinceridade, mas com a verdade. Porque palavra importa. Porque ética importa. Verdade importa. E quando o homem deixa de se importar com o que realmente vale, ele está começando a morrer. Essa frase é de Martin Luther King, mas mais ou menos isso. Quando você começa a deixar de se importar com algo que é muito valioso, você está morrendo. Eu até anotei a frase aqui, deixa eu dizer correto, né? Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que realmente importam. Então, eu leio o que se escreve, eu leio o que se fala, respeito o torcedor, assim, absurdamente. O maior patrimônio que o Fortaleza tem se chama-se a torcida. O que a torcida fez de novo nesse clássico agora foi sensacional, linda a festa. E não estou aqui entrando na questão da provocação, estou falando da festa, da arquibancada, de tudo que foi feito pela torcida do Fortaleza, de forma ordeira, né? De forma muito ordeira. Eu acho que, quando tem clássico que tem qualquer briga, é a notícia a semana inteira. Esse clássico, não vem briga. Teve uma situação específica que chegou para mim, de um torcido do Fortaleza chegando no estádio e teve um policial militar lá que parece que atirou neles, aquilo ali é errado, condeno, não pode. E aí o que é que tem que fazer? Corregedoria. Fortaleza não tem papel de punir polícia, né? Isso aí, quem se sentiu prejudicado pela polícia, vai na corregedoria e denuncia o policial que fez alguma coisa errada. Não vi, não aparece na cena quem atirou. Mas, no geral, clássico bonito, defendo o clássico com duas torcidas. Estou misturando os assuntos tudinho aqui, mas é bom dizer o que pensa. Defendo o clássico com as duas torcidas. Acho que a maior festa que se tem no futebol é o clássico com as duas torcidas. Foi lindo. Fizemos uma operação de jogo em conjunto com o Ceará, super organizada, super bacana, respeitosa de parte a parte. Nosso pessoal da operação de jogo fala muito isso. Rapaz, toda vez que a gente vai fazer ali junto com o pessoal do Ceará, tranquilo, flui muito bem, fluiu mais uma vez muito bem. Tem que ser assim, porque tem clássico de novo dia 20 e pode ter mais clássico de novo em Copa do Nordeste, pode ter mais clássico de novo em Campeonato Cearense. Então, que prevaleça tudo isso. E, voltando, isso importa muito. A verdade, a palavra, o caráter. E a bola gira, viu? A bola gira. E a nossa entra. A bola gira e a nossa entra. E tem entrado desde 2015. Lembro bem, quando eu entrei aqui no Fortaleza, algumas pessoas diziam assim, o que é que você vai fazer no futebol? Trabalha com educação, cara. Futebol é um meio sujo. Futebol tem muita marmota, muita coisa errada. Digo, pois é, já tem quem faça marmota. Eu vou tentar fazer o certo. E assim eu vou me manter. Assim eu vou me manter. Então, as pessoas fazem as suas escolhas. As escolhas são naturais. Eu só lamento quando se dá a palavra. Deu a palavra, apertou a mão, tem que ser macho. Tem que ser homem e cumprir. E aí eu sou obrigado a vir aqui e dizer porque quem está lá errando pancada sou eu. Quando alguém não cumpriu com o Fortaleza. E aí eu tenho que chegar aqui e esclarecer para todos vocês. Mas a vida segue. Vamos em frente. E a gente segue na busca de trazer mais um jogador para essa posição. Tentando ser muito preciso. E com quem, de fato, queira estar aqui vestindo a nossa camisa. Porque a nossa camisa é muito valiosa. É muito respeitada. E ela merece ser vestida por quem quer vestir e com quem tem os nossos valores. Marcelo, boa tarde. Alisson Menezes, da Rede Mult. Você falava agora em fazer o certo. Hoje o Fortaleza é vítima do próprio sucesso. Muito disso é culpa sua. Desde 2015 para cá. Deixa também um trabalho difícil. Um trabalho para o Alex Santiago fazer. Substituir o melhor presidente da história do Fortaleza. Para você, qual é a principal diferença de ser o presidente Marcelo Paes para hoje o senhor Marcelo Paes? Bem, pergunta bem interessante. Primeiro que eu não vou, de maneira alguma, deixar o Alex sozinho. Porque eu estou junto com ele. Gosto dele. Admiro. É um grande profissional. Um parceiro de luta já de algum tempo. E houve essa mudança aí da SAF, né? Mas o que muda, de fato, é que eu estarei ainda mais focado no futebol. Eu acho que isso as pessoas precisam entender, né? A SAF é o futebol do Fortaleza. E eu, como CEO da SAF, tenho foco no futebol. Fortaleza é um clube que transcende, né? Várias modalidades esportivas, licenciamento de marca, estrutura. A SAF é o futebol. Então, eu vou estar muito focado no futebol. O Alex, por ser um dirigente que também vem do futebol, vai ajudar também no futebol. Diferente de outras SAFs, que os presidentes ficaram mais distantes do futebol. Aqui não. A gente já concebeu a SAF nesse momento, com a presença do Alex também no departamento de futebol. E o que eu puder ajudá-lo no dia a dia, na função que ele assumiu. E está totalmente pronto para realizar um grande trabalho. Eu vou ajudar, porque tem peculiaridades, tem situações que eu já vivi, né? Mas, dentro do tempo dele, dentro da necessidade dele, eu acho que, acima de tudo, o mais importante é a gente ter aqui no Fortaleza grandes quadros. Grandes pessoas que possam ajudar, que dediquem o seu tempo, a sua competência, o seu know-how para o clube crescer. O Alex é um grande profissional, outros nós já citamos aqui do Conselho de Administração. O Gama Filho, que agora é o vice-presidente do Alex, o Cláudio Maurício, que é o segundo vice-presidente. Então, tem muita gente para ajudar, mas, objetivamente, o Marcelo Paes fica ainda mais focado no futebol. E, quando eu falo de futebol, eu estou falando de futebol masculino, de futebol feminino e de futebol de base. Certo? Isso é tudo isso. Não é só o futebol masculino e profissional. Futebol masculino e profissional, futebol feminino, profissional e base, e o futebol de base masculino. Boa tarde, Marcelo. Eu queria saber o que realmente mudou com a implementação da SAF do Fortaleza. Quais os processos, se existe algum investimento que você esteja sabendo ou à frente disso? E os processos, realmente, que fazem parte hoje dentro do Fortaleza? E outra coisa, a torcida está meio preocupada com essas contratações que não deram certo? A compra do Kerwin, como está? Vamos lá. Duas perguntas também bem distintas. Eu só vou organizar o raciocínio para responder cada um. O ponto principal da mudança da SAF é que se tem Fortaleza SAF com foco no futebol e Fortaleza Esporte Clube, que é dono da SAF, certo? Toda SAF não tem um dono, não é? O Cruzeiro é o Ronaldo, o Botafogo é o John Texto, o Vasco é o 777, o Bahia é o Grupo City. A SAF do Fortaleza é o Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza Esporte Clube é dono da SAF do Fortaleza, certo? As ações pertencem todas ao Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza Esporte Clube vai ter um foco cada vez mais nos outros esportes que não o futebol. Você vê o time de futsal que está sendo montado aí de alto nível. Domingo tem estreia, quando São Gonçalo é? CFO, né? São João de Aguaribe no CFO. Um grande time. E as outras modalidades podem crescer, e eventos. Então, essa divisão pode fazer com que as atividades aqui do Fortaleza Esporte Clube cresçam cada vez mais e que o futebol também cresça. Então, a instituição como um todo pode crescer mais, porque você tem duas direções ali focadas só naquilo. Sobre investimento, a gente, desde o ano passado, recebe propostas, sondagens, como é que é. Existem grupos que vêm diretamente, existem pessoas que intermediam isso, né? Não, eu represento um grupo da Inglaterra que quer investir no futebol brasileiro, e o Fortaleza é um case interessante. Primeira coisa que a gente diz, a gente pode até conversar, desde que não seja uma proposta de venda de controle. Fortaleza não tem intenção de vender controle, não tem intenção de que venha qualquer grupo para ser o dono do clube. A gente pode conversar e discutir sobre venda minoritária. 10%, 15%, 20%, 8%, 5%, aí vai se discutir. Então, tem pessoas que procuram, a gente escuta, uma conversa inicial, e, no momento, não tem nenhuma perspectiva rápida de entrada de dinheiro ou de venda de percentual, porque a gente estava finalizando o processo da SAF, criando a pessoa jurídica da SAF, abertura de conta, agora vai vir a transferência de ativos, os ativos do futebol, todos passam para a SAF, já bati dez vezes aqui, todos passam para a SAF, de novo. Os contratos dos jogadores, os contratos de patrocínio, o direito de disputar competições, disputar a Copa do Brasil é um direito, disputar a Sul-Americana é um direito, disputar a Série A, tudo vem para a SAF, é a cisão de ativos, vem tudo para cá. Então, tem esse processo. Paralelamente, a gente está conversando, ouvindo, vendo se tem alguma coisa, e tudo isso, vamos supor que a gente escolhe assim, poxa, tem um grupo sério que fez uma proposta interessante, e a gente acha que é bom para o Fortaleza vender aqui 10%, 5%, 8%, 15%, aí a gente vai trazer de volta para a associação, onde a Assembleia Geral de Sócios vai votar se quer ou não. Não é uma decisão do CEO, não é uma decisão do Conselho de Administração, não é uma decisão do Alex, como presidente do Fortaleza Esporte Clube, da associação, é uma decisão da Assembleia Geral de Sócios. Do mesmo jeito que a Assembleia Geral de Sócios aprovou para vir a SAF, ela vai aprovar para vender uma caneta. Se for vender uma caneta que é a ação do Fortaleza, certo? Isso aqui é a ação do Fortaleza. Tem que voltar para cá e a Assembleia Geral de Sócios aprovar. Então, é um processo democrático, respeitoso com a história do clube, respeitoso com os sócios do clube. Nós conduzimos, identificamos, trazemos a situação, e é o sócio do Fortaleza que vai votar se quer ou não. Nosso papel é identificar, trazer, explicar, defender, se for o caso. Mas, olha, isso aqui a gente acha que é bom, o percentual é bom, o grupo é sério. É muito importante, muito mais do que o dinheiro, é importante o quem, quem é o grupo que quer se associar ao Fortaleza. De onde é que vem esse dinheiro? É um dinheiro legal? É um grupo que tem experiência no futebol, que tem experiência com esporte, que vai agregar outras habilidades para o Fortaleza? Por exemplo, vou dar um exemplo positivo. O Grupo City, o Grupo City trouxe dinheiro para o Bahia, trouxe, mas trouxe know-how também. Os profissionais do Bahia hoje vão para Manchester, ficam lá duas semanas, aprendem, intercâmbio, fazem uma reunião com os outros clubes que são o City, o Nova York, o da Inglaterra, que é o principal, o do Uruguai. Então, esse intercâmbio é saudável, é bom também, é interessante. Então, tem que ter a questão financeira e, de preferência, também algum know-how, algum ganho a mais. Mas, acima de tudo, é a lisura. A lisura, porque tem dinheiro limpo e tem dinheiro de origem duvidosa, e esse aí a gente não tem intenção nenhuma, por maior que seja, mas não tem intenção de trazer para cá. Boa tarde. Kevin teve o seu contrato de empréstimo estendido até o final do ano. Nós já estamos tratando com o Laguaira a compra, já está definido, porque tinha um valor já estabelecido, nós já definimos com ele a forma de pagamento, e estamos agora caminhando junto ao empresário do jogador para fazer o novo contrato. Queremos um contrato mais longo, logicamente, para garantir. Ou seja, vamos comprar o Kevin e vamos fazer um contrato com o Kevin junto ao Laguaira já está certo e junto ao jogador está em processo. Fora do futebol, o Fortaleza, no futebol, cresceu bastante. Agora, o que me chama a atenção, o Fortaleza não cresceu em uma coisa, é o seu sócio torcedor. O Bahia, você tem uma ideia, tem 64 mil sócios. O Fortaleza hoje só tem 38 mil sócios, torcedores, pela grandeza que é o Fortaleza, a sua torcida. E há de dentro de campo. Como é que o Fortaleza comprou o jogador e não ficou com o jogador? O jogador, por que ele foi para o Bahia, no caso, o Caio Alexandre? Porque, quando você compra o jogador, a probabilidade, a lógica é ficar com o jogador. E por que o Caio Alexandre não foi jogador do Fortaleza em 2024? Vamos lá. Primeiro, eu vou começar pela segunda pergunta e depois a questão do sócio. O caso do Caio Alexandre é o seguinte. O Caio Alexandre tinha uma opção de compra, certo? Nós exercemos todos os passos da opção de compra do Caio. Mais ou menos em setembro, o Palmeiras despertou o desejo de comprar o Caio Alexandre, de ficar com o Caio Alexandre. O número que ele tinha de salário lá no Palmeiras, que seria lá, seria um salário bem alto. Fui negociar com o Palmeiras, eu, pessoalmente, fui negociar com o Palmeiras. Colocamos os números na mesa e o Palmeiras não formalizou o propósito pelo Caio Alexandre. Não formalizou. Se vocês puxarem minhas diversas falas, eu dizia, estou esperando o papel timbrado. Na hora que chegar o papel timbrado, estou esperando o papel timbrado. Não veio o papel timbrado. Não veio o propósito oficial. Mas o Caio Alexandre já achava que ia ganhar um salário muito alto, que era o que o Palmeiras conversou com o agente dele e pagaria ele. E aí ele criou essa expectativa. Acredito que ele achou que o Fortaleza dificultou a ida dele para o Palmeiras. E aí ele decidiu que não queria mais jogar no Fortaleza. Decidiu que não queria mais jogar porque o Fortaleza dificultou a ida dele para o Palmeiras e ele queria um contrato do nível do que o Palmeiras pagaria. Criou-se uma situação embaraçosa e o Bahia, sim, fez a proposta para a compra do Caio Alexandre. Fez a proposta. Não sei o que eles acertaram de salário lá. Acredito que seja um salário talvez parecido com o que o Palmeiras ia propor. Já não tinha mais ambiente para a permanência dele, porque nós fizemos a proposta de contrato para ele, uma proposta boa, contrato longo, salário e tal. Ele não quis, direito dele. E aí ele foi negociado com o Bahia. E aí como foi essa negociação com o Bahia? Nós tínhamos a opção de compra, certo? A opção de compra era do Fortaleza e nós negociamos de tal forma de que nós não precisamos, nós não exercemos a opção de compra no final e tivemos um upside de dinheiro. Quanto foi esse valor? 800 mil dólares. Estou falando aqui pela primeira vez, nunca ninguém tinha falado isso. Fizeram umas contas aí erradas. Como é que pá, ele pegou só 2 milhões? Não. O que entrou de fato para o Fortaleza foi 800 mil dólares sem precisar comprar o Caio. Sem precisar comprar o Caio, certo? A gente tinha a opção de comprar e, como ele não ia ficar no Fortaleza, a gente negociou com o Bahia, com o upside para o Fortaleza, upside esse paga à vista. O Fortaleza já recebeu os 800 mil dólares. O Bahia está pagando ao Vancouver bem parcelado. Não, o que nós tínhamos pago já valia como opção de compra, mas também como empréstimo. O Caio ficou um ano e seis meses aqui. Na primeira vinda dele, nós pagamos o valor de empréstimo. Na segunda vinda dele, na renovação de 22 para 23, nós pagamos um novo valor de empréstimo, valor esse que já valia como entrada da compra. Já valia como entrada. Se não existesse a compra, era empréstimo. Percebe a diferença? Foi dado um valor. Se existesse a compra, abatia na compra. Se não existesse a compra, era empréstimo. Ele ficou mais um ano a serviço do Fortaleza. E aí, na negociação, o Fortaleza recebeu 800 mil dólares sem precisar comprar o Caio. Então, é como se o Caio tivesse, como se o Fortaleza tivesse sido uma vitrine para o Caio e o Fortaleza ganhou 800 mil dólares por essa vitrine. Então, essa foi a operação que aconteceu. Porque começou lá com a questão do desejo do Palmeiras. O jogador ficou com a vontade de receber um salário maior a respeito disso. E, no final, o Bahia levou, veio, pagou, tranquilo, vida que segue, sem qualquer problema. E eu estou agora esclarecendo aqui para todo mundo o número real que ficou para o Fortaleza. 800 mil dólares já pagos, já liquidados, já dentro do caixa do clube, já usando para nossas despesas aqui. Então, foi isso que aconteceu. Ah, por que vocês não brigaram? Por que vocês não foram? Podia brigar. A gente tinha um contrato que nos dava muita margem para brigar, da opção já exercida com o Vancouver, do Vancouver, que foi um clube extremamente correto, honesto, que disse só vendo-se o Fortaleza no ir, só vendo-se o Fortaleza deixar. Então, tudo foi combinado com o Vancouver. O Vancouver poderia querer, não, não fez. Chegou um momento que não tinha mais clima, o jogador não queria mais ficar aqui. Tinha uma questão de que o salário dele, que a gente ia propor aqui, era menor do que o que tinha lá. E aí, resolveu se fazer, ele segue a vida dele. Está jogando bem, inclusive, e bola para frente. Entendeu? Bola para frente. Nós fizemos o que era correto. Podíamos querer brigar, podíamos. Aí é para a FIFA, aí é para desgaste. Tem brigas que valem a pena, tem outras que não valem a pena. Então, ele seguiu a vida dele. Nós tivemos a nossa compensação financeira. E está aí o Cauã já jogando bem, vão vir outros e pode vir mais uma contratação para aquela função. E eu acho que a gente tem que olhar para frente e valorizar os jogadores que estão aqui. Agradecer o Caio pelo que ele fez. Foi um jogador bem importante aqui no Fortaleza enquanto esteve aqui e a vida segue. Só o torcedor. Miguel, eu lamento, porque o próprio Bahia que a gente citou aqui tem 60 e tantos mil sócios, como você falou, e a gente está com 38 mil. E, para a gente ser mais competitivo, tem que ter mais sócios torcedor. Não adianta. A gente já tem outras dificuldades financeiras. O nosso ticket médio de bilheteria é muito mais baixo. As nossas cotas de televisão são mais baixas também do que muitos clubes. A gente começou a ser agora um clube vendedor. Então, a gente está começando a vender melhor os nossos jogadores. Mas, há um tempo atrás, o Fortaleza não vendia jogador. Hoje está começando a vender. Mas, para encarar os principais times do Brasil de igual para igual, precisa de mais dinheiro. E mais dinheiro é também através do sócio torcedor. Espero, sonho, acredito que a gente ainda vai chegar a 50 mil sócios torcedores. A gente, aqui dentro do clube, também tem que se cobrar. Não é só dizer, ah, o torcedor tem que fazer. A gente também tem que ver o que pode ser melhorado no plano de sócio, promoção, venda mais próxima, ir nos bairros vender. Enfim, tem que criar alternativas aqui também para a gente vender melhor isso. E não é só número, viu, gente? Porque número é fácil. Se a gente botar o sócio a 20 reais, vai chegar a 50 mil sócios torcedores. O que vale é o faturamento. O mais importante é faturamento, não é quantidade de sócios. Claro que se você tiver 50 mil sócios com um ticket médio ali de 80 reais, aí fica bacana. Aí entra um dinheiro mensal muito bom, anual muito bom, que faz com que a gente cresça ainda mais. Eu acho que a gente tem margem para crescer. Já tivemos em 43 mil, já tivemos acho que até 45 mil. E meu sonho, como gestor, como torcedor do Fortaleza, é que a gente consiga chegar a 50 mil sócios. E eu conto com a ajuda de vocês que comunicam, do próprio torcedor, do conscientizar. Poxa, vou fazer o sócio do meu filho, da minha esposa, o cara que tem empresa, faz o do funcionário dele ali, que fez um bom trabalho. Enfim, potencial tem. Potencial tem. E eu acho que o clube tem entregado algo bom ao seu torcedor. A gente tem entregado calendário, jogos, atletas, o Voivoda, que é um cara sensacional. Poxa, ter um Voivoda aqui no Fortaleza é um privilégio para todos nós. Então, acho que a gente pode chegar um pouco mais e que a sua pergunta sirva para gerar essa vontade também nas pessoas. Boa tarde, presidente. É muito interessante sobre contratações. E eu vou te fazer uma pergunta não sobre contratações, mas sim sobre quem está aqui. Porque o Fortaleza já fez contratações com tempos longos, já para tentar evitar algumas situações, como, por exemplo, formatação de elenco. E a gente sabe que o Fortaleza confia em muitos jogadores que foram contratados para isso, mas que não estão rendendo muito neste início de temporada. Marinho, Galhardo, Dudu, Escobar. Eu quero saber qual é o trabalho que tem sido feito junto entre a diretoria e a comissão técnica sobre esses jogadores que até agora não têm conseguido render o que foi esperado em relação ao ano passado. Vamos lá. Futebol é momento. Se você tivesse me feito essa pergunta na sexta-feira, você ia incluir o Matiuca nessa pergunta. Então, futebol é momento. E elenco é justamente para isso. No elenco, não vão brilhar todos ao mesmo tempo. É impossível brilhar todos ao mesmo tempo. Uma hora vai ser o Pikachu, que fez três gols, outra hora vai ser o Moisés, que já fez grandes partidas. O Lucero vai encaixar uma série de gols. O Tinga, o Tite, que ano passado jogou o terceiro jogador no mundo que mais teve minutagem. Então, quando se tem elenco, é justamente para na hora que um oscila, o outro vai bem. O Marinho, quando chegou aqui, foi criticado. Aí fez um gol. Quanto valeu aquele gol do Marinho contra o Libertar? A gente ia para uns pênaltis ali, talvez não tivesse passado nos pênaltis. E aí passamos e fomos até a final da Sul-Americana. Então, ele brilhou naquele momento. Contra o América Mineiro, ele fez uma partidaça lá em Belo Horizonte. Deu passe para o Guilherme aqui, fez um gol também. Fez gol contra o Curitiba na Série A. Contra o Internacional, sofreu o pênalti, o Galhato fez o gol. Então, elenco, Anderson. É para isso. Uma hora um vai brilhar, outra hora vai ser outro, outra hora vai ser esse aqui. Ruim é quando você tem poucas opções que se espera algo. Aí o time fica previsível, aí o time fica limitado, aí aquela fala assim, rapaz, o time tal é só marcar fulano que não sai mais nada. Então, o Fortaleza, eu acho que ele tem boas opções. Aí, vocês que estudam muito futebol, qual é o time do Brasil que tem cinco extremos como tem o Fortaleza? Pouquíssimos, viu? Pedro Rocha, Moisés, Matiuca, Marim e Pikachu. Tem time aí que está doido atrás de um. Então, elenco, elenco. Ah, o Galhardo. O Galhardo, em um ano e meio, fez 25 gols. Não é um número baixo, gente. 25 gols em um ano e meio. O Galhardo veio para cá, o Fortaleza era o último colocado do campeonato. Ele foi homem, apostou no nosso trabalho. Foi importantíssimo naquele ano. Eu sei que futebol é momento e é performance. Tem que estar performando toda hora. Tem que estar performando toda hora. Não é porque fez lá atrás, não. A gente precisa agora, todo mundo. 26, né? 26 já aconteceu esse ano, né? Está com 26 no total. Fez dois esse ano. Elenco é para, na hora que um não dá a resposta, o outro vai lá e dá a resposta. Ano passado, o Lucero se contundiu. Aí veio o jogo Fortaleza e Palmeiras aqui. Teve um torcedor amigo meu que disse assim, rapaz, não bote o Galhardo, não. Porque o Galhardo não sei o quê. O Galhardo. Amigo. Normal, coisa de amigo. E aí o Galhardo foi lá, fez um gol e deu uma assistência. Aí, na segunda-feira, eu disse, rapaz, já pensou se o voivô não tivesse botado o galhardo? Ele começou a rir. Então, você tem que ver se o jogador tem qualidade, se ele está comprometido, se ele está numa crescente ou numa descendente. E sempre vai ter os que estão em melhor momento e os que estão em mais dificuldade. O Matiuca, esse ano, estavam criticando ele. Não faz nada, vem fazer o quê aqui, não sei o quê. Aí, de repente, pum, faz um gol no Ferroviário. De repente, faz um clássico sensacional. Jogou pelo lado direito, jogou por dentro, jogou pelo lado esquerdo. Aí, se a pergunta fosse sexta-feira, a gente tinha botado o Matiuca. Então, acho que eu estou sendo... Talvez eu estou me estendendo na resposta, mas eu estou conseguindo passar a mensagem. Elenco é para isso. Uma hora é um, outra hora é outra, outra hora é outra. E não vão brilhar todos ao mesmo tempo. Talvez, se você fizer essa pergunta daqui a três meses, vai valer a pergunta com outros personagens. Porque alguém vai diminuir o ritmo, outro vai estar melhor. Agora, se for o mesmo personagem por tanto tempo, aí, realmente, talvez seja a hora de fazer uma mudança. Boa tarde, presidente. Raiza Martins, do Globo Esporte. Você falou agora há pouco sobre o Fortaleza vender mais. Queria saber se você... Depois teve aquela coletiva longa com o Voivoda. E o anúncio da renovação do Voivoda foi antes dos mil dias dele. Será que você consegue dizer para a gente como é que foi essa conversa e tal? Quem propôs o quê? Extensão de contrato e tal? Para quando a gente entenda também como foi essa renovação desse vínculo, que o torcedor entendeu como um grande presente também. Eu confirmo a negociação do David da Hora. Volto a botar no papel, não é? Eu confirmo. Confirme os valores, 4 milhões de reais por 50% dele, com o Curitiba. Voivoda foi o seguinte, o Voivoda recebeu mais uma proposta. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer. Eu estou aqui no sincerão, não é? O propósito de uma seleção, o propósito de uma seleção sul-americana. E a gente foi conversar sobre melhoria contratual para ele. E aí eu aproveitei e propus ao agente. Eu digo, não, melhoria eu já dou, tudo bem. Ele nem pediu, eu dou. Mas vamos logo renovar aí também, não é? Vamos botar mais dois anos. Aí ele botou mais um ano. E a gente fez todo o ajuste e mais um ano de contrato para ele. Então, resumidamente, foi isso. E, mais uma vez, esse cara deu a prova. Do quanto ele é especial, do quanto ele é honrado, do quanto ele ama o Fortaleza, do quanto ele cumpre com a palavra. Então, tenho que valorizar o Voivoda, gente. Tenho que valorizar os caras que estão aqui com a gente. E não o que diz que vem e não vem. Então, o Voivoda podia pegar uma seleção e ficou no Fortaleza. E aí nós conversamos e foi estendido por mais um ano. E foi melhor, porque ele quer crescer aqui dentro, cada vez mais. E, se isso passa para o segundo semestre, é que já começa a especulação. Agora ele vai, agora esse ano vai, não sei o quê. Então, já garantiu, já tranquilizou. E aí foi isso. País, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Prazer falar com você. Falando já de objetivo nesse início de temporada, a gente tem aí a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Quero ouvir de você, até que faz parte de todo o planejamento, se tem algum objetivo principal, se prioriza alguma competição, um hexacampeonato ou mais um título da Copa do Nordeste. Pedro, eu acho que dá para brigar pelos dois, sabe? Eu acho que dá para brigar pelos dois. A gente tem elenco para poder ter times competitivos nas duas competições. O Campeonato Cearense termina em abril. A Copa do Nordeste, as finais vão entrar pelo Campeonato Brasileiro. Tomara que a gente esteja lá. Tem Copa do Brasil, essa vale muito. Temos um jogo dia 29 contra o Fluminense do Piauí. Se passar de fase, já tem um jogo também já em março. Eu acho que nesse momento dá para brigar por todas. Não estou prometendo que vai chegar em todas. Futebol, não dá para prometer isso. Fortaleza conseguiu isso em 2019, 2022, como Santa Cruz conseguiu em 2016. Então é difícil ganhar as duas competições. É muito importante ter um título por ano. A gente, graças a Deus, tem conseguido todo ano pelo menos um título. O Campeonato Estadual é algo diferente para melhor, porque a gente briga por um hexacampeonato. É muito grandioso. O problema é que a gente ganha. Aí no final o cara diz assim, mas ganhou só o Cearense. Como se fosse pouco, como se ser penta campeão fosse pouco. E quando você diz que ganhou só o Cearense, você está desrespeitando os outros quatro títulos. Você ganhou o penta. Deve dizer 9, 20, 21, 22, 23. Então a gente vai lutar aí pelo 24, mas não tem prioridade, não. A gente entende que dá para disputar bem as duas competições. Em algum momento, dependendo da tabela, você poupa aqui, segura ali. Por exemplo, nós poupamos contra o River, ganhamos o jogo para o Clássico, e o Clássico é o Clássico. E fizemos um bom segundo tempo aí no Clássico, principalmente, e podia ter saído com a vitória se não fosse o árbitro. Boa tarde, presidente, Ingrid Machado. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu também já acredito que, pelo tempo, a gente vai ter que reduzir um pouco. Mas a primeira pergunta, presidente, é sobre esse momento da diretoria de futebol, que eu já sape. O Alex Santiago tinha falado algumas vezes sobre estar presente nessas operações, perto do futebol, e que saiu informação recentemente que ele já não fazia mais parte tão diretamente, tão ativamente, acho que pelas obrigações da associação. E queria que você falasse um pouco, levando em consideração essa parte da SAF, sobre a presença do Bruno Costa, que tem sido muito alvo de críticas nos últimos dias, sobre todas essas negociações que acabaram dando errado, e o torcedor cobre as contratações, levando em consideração também as falas do Voivoda no último pós-jogo, onde ele ressaltou que ainda contava com novos nomes. E eu sei que o início de temporada evidencia talvez algumas carências. Na sua primeira coletiva, você falou que o Voivoda estava satisfeito, mas, com certeza, os primeiros jogos mostram algumas coisas também. Queria que você falasse sobre esses pontos para esclarecer um pouco para o torcedor sobre essa visão sobre vocês. E outro ponto, só para não deixar de perguntar, o torcedor tem muita dúvida sobre qual investidor investiria tanto em uma SAF, onde ele só pode comprar uma parte minoritária. Então, é uma dúvida que você respondeu. Vamos lá, vamos por parte. Eu espero que a explicação que eu acabei de dar aqui sobre o porquê que algumas negociações não deram certo seja esclarecedora para que as pessoas entendam que o trabalho que está sendo feito no Departamento de Futebol do Fortaleza é um trabalho correto. Espero que isso fique claro. Mas é questão de interpretação de cada um. Estou aqui para trazer a verdade. Aí cada um interpreta como quiser. O trabalho do Departamento de Futebol vai muito além só do que a contratação. Mas vamos falar de contratação. Compramos o Pikachu, compramos o Moisés, compramos o Santos, compramos o Luquinha, compramos o Cardona. A palavra que eu comprei, compramos, viu? Eu falei, compramos. O que o pessoal dizia antes? Marcelo Paz só pega garapa. Só quer jogador de graça. Só quer jogador por empréstimo. Só quer jogador que está em fim de contrato. Era ou não era? Quem sabe, eu leio. Só todos os jogadores comprados, patrimônio do Fortaleza. Tudo isso passou pelo Departamento de Futebol, Marcelo Paz, Bruno Costa e também o Alex Santiago. Na mudança de SAF, ficou firmado que o Alex Santiago participa de todo o processo. Dentro, internamente, tem a nossa divisão de tarefas. Um faz um contato, outro faz outro contato, um está mais próximo do Voivoda. Aí a nossa divisão interna, não vou revelar a estratégia aqui, mas o Alex faz parte, participa, e é muito importante a experiência dele. O Bruno tem feito um trabalho muito importante também. Todas essas compras aqui, acho que com exceção do Pikachu, que já estava mais encaminhada, o Bruno participou ativamente. Todas. Certo? O Bruno tem ido na base como ninguém aqui no Departamento de Futebol do Fortaleza foi nos últimos anos. Esteve na Copa São Paulo, tem feito reuniões com a base, conheceu de perto o Kevin, o Kauan, antes de virem para cá, e o Yarley, e o Geilson, e os outros jogadores. Então, essa integração com a base, ele tem feito muito bem. E aí eu deixo vocês bem à vontade. Liguem para qualquer pessoa lá da base, para o Irlanda, para qualquer um. Rapaz, o Bruno está vindo aqui mesmo, ele está ajudando, está sendo legal, está sendo importante a presença dele. Então, estou falando aqui para vocês o quanto é importante. Vendemos Romarinho, Gustavo Coutinho, Jussa, Caio Alexandre, e agora o David da Hora. E o Alex, e o Alex Vinícius, muito bem lembrado. Tudo isso é trabalho do Departamento de Futebol. Jussa, eu falei Jussa, falei Jussa. Emprestamos Igor Torres, que está fazendo gol, Renato Kaiser, que está fazendo gol, Riquelmo, por volta redonda, Rian, que está no Boa Vista, Pablo, para a Ferroviária, Bruno Melo, Chapo, que está indo bem no Botafogo, Jonathan Zagueiro, que está muito bem no Operário, Sebastião, já desde o ano passado, já estava emprestado, Abraão, na Chapecoense, fez dois gols no dia desse, Samuel, no ABC, e Marcelo Benevenuto. O Ronald é um termo de contrato, mas também entra nesse rol. Tudo isso é trabalho do Departamento de Futebol. se o Departamento de Futebol não tiver a competência de fazer isso, os jogadores ficam aqui encostados, a folha fica mais alta, o Voivoda tem dificuldade para dar treino, porque tem um bocado de jogador ali, então tudo isso é trabalho do Departamento de Futebol. Abraão citei. Então, não se deve julgar o trabalho por dois ou três nomes que pareciam que viriam e não vieram. E eu expliquei aqui por que não vieram. Expliquei aqui por que não vieram. O Bruno é um profissional competente, qualificado e extremamente dedicado. Até me impressiona a capacidade que ele tem de estar tocando duas, três operações simultâneas, porque ele é muito rápido, muito ágil. As pessoas estão criticando no momento, eu sei que tem essa crítica. Eu não concordo, mas respeito. O torcedor tem o direito de pensar, de achar, de falar. O torcedor respeita 500%. Mas o meu papel aqui é trazer a verdade. É trazer o que a gente acha, é trazer o que a gente vê. Então, veja um clube que contratou sim, que vendeu, que emprestou, que está valorizando ativos. Porque o Igor Torres está fazendo gol lá na Aparecidez. Pode ser que apareça uma venda, como apareceu o Coutinho. O Cássio está fazendo gol no Criciúma. Isso é bom para o Fortaleza, gente. E tudo isso é através do relacionamento, do network. O Bruno que tocou a maioria das operações de empréstimo e o profissionalismo que ele teve para tentar trazer o Luquinha do Red Bull é o mesmo que ele teve para emprestar o Igor Torres para a Aparecidense. O mesmo cuidado, o mesmo zelo, o zelo contratual, de fazer a coisa correta, de preservar o Fortaleza, de ter cláusula de retorno quando precisa. A gente está negociando agora alguns jogadores para a base também. E já o cuidado da opção de compra com já determinado o salário para não ter a discussão posterior. Outra coisa que eu não citei, Iarley foi comprado. Se a gente não compra o Iarley, o que quer dizer? Crítica, o jogador foi lá, fergou o futuro do Fortaleza. Iarley foi comprado, é atleta do clube, o contrato. Então, tudo isso é trabalho do departamento de futebol, no qual Nassaf, Marcelo Paz e Bruno Costa, e o Alex Santiago como presidente, também participam de todo esse processo. Nós temos um grupo de trabalho que sou eu, o Alex e o Bruno. Só nós três, para falar de futebol, para tomar decisão, para estar todo mundo na mesma página. Então, está todo mundo integrado. E queria trazer um conceito aqui. Trabalho em futebol, ele nem é bom nem é ruim no meio da temporada. Trabalho em futebol se analisa por completo no final. No final você avalia se teve resultado, se não teve resultado. Mas nós vivemos o dia a dia. No dia a dia a gente quer que todas as contratações aconteçam, que ganhe todos os jogos, que tudo flua muito bem. Mas a vida é assim. Ela é assim. Ela nunca é assim. E se ela for assim, é porque você já morreu. Então, ela vai aqui subindo e descendo, subindo e descendo. E que a gente seja mais avaliado ainda ao final da temporada. Mas eu tenho gostado muito do trabalho do Bruno, da presença dele, da dinâmica dele, do quanto ele está envolvido com o Fortaleza, e muito também pelo envolvimento dele com a base do clube. Porque a base Maracanau é o que vai fazer o Fortaleza cada vez mais forte. Hoje a gente tem aí Kauan, Kervin, G. Ilson e Arley. Estão todos aí no elenco. O Bruno Guimarães, o quarto goleiro, também veio da base. A Morim, que já estava desde o ano passado. A Morim. Então, essa integração faz toda a diferença. Que ano que vem a gente possa ter mais? Vira o ano, vem mais dois, mais três. E a gente possa fazer como o Fluminense, como o Palmeiras, que tem 30%, 40% do elenco de jogadores formados da base. Esse é um objetivo. E eu parabenizo os clubes que já estão na frente e conseguem fazer isso. Investidor. Tem, sim. Tem investidor que quer comprar só um percentual. Por quê? Porque sabe que o Fortaleza tem gestão, que entrega resultado e vê potencial de crescimento. Quando o investidor vem, eu já respondi na outra pergunta, mas eu vou reforçar pela sua pergunta. A gente quer conversar com vocês e tal. Eu digo, primeira coisa, só se for minoritário. Se for majoritário, o Fortaleza não tem interesse de ouvir. Aí, não, mas a gente quer minoritário. Tem um grupo tal, quem trabalha assim, aí a gente começa a ouvir. Então, tem. Tem investidor que quer, sim, a minoritária. Pais, toda vida que a gente fica sabendo que você vai dar uma coletiva, é natural que a gente jogue para o torcedor. Torcedor, o que vocês querem que a gente chegue na coletiva para perguntar para o Pais? E é óbvio que 99% das respostas são contratações. Quem é que vai chegar? Está precisando para a posição tal? E aí eu quero te lembrar aqui uma situação um pouco engraçada, não sei se você vai achar, mas é que, na virada do ano, você foi questionado por um torcedor nas redes sociais e ele falou a seguinte pergunta. É proibido contratar? E, na época, você respondeu também. É proibido confiar? Foi a sua resposta perguntando ao torcedor. Então, com base nisso, passado um mês e meio, desde a virada da temporada de 23 para 24, já tendo o Fortaleza conseguido alguns reforços, jogado clássico, jogos importantes, alguns jogos um pouco abaixo, alguns jogos melhores, como é que você faz esse balanço? Porque, às vezes, para o torcedor, o que chega para a gente é que, por que continua tão difícil para o torcedor confiar, mesmo com todo esse respaldo que a diretoria tem, de um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo? E a minha segunda pergunta é que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Fortaleza se tornar membro da Global Football Alliance, se eu tiver errada a pronúncia, paciência. Muito bem, mandou bem, viu? Obrigado. Parece o Alex Santiago falando. Eita! Queria só o terno dele, macho. Bem, primeiro que eu erro quando eu respondo. Eu não deveria responder nenhum comentário em rede social, porque, às vezes, a gente responde da maior boa vontade, o cara printa, e eu acho que printar um comentário privado não é legal. Conversa privada é conversa privada. Aí, de vez em quando, eu erro, respondo, e, às vezes, as pessoas printam. E eu tenho que aprender. Tem muita gente que diz que não responde não, o cara não responde não, não sei o quê. É, pois é. Às vezes, isso viraliza, às vezes, o cara bota só num grupo, só num grupo. Mas, assim, eu falo com o torcedor do Fortaleza todo dia, todo dia, todo dia eu falo com o torcedor do Fortaleza, porque eu tenho que sentir o que está acontecendo. Por exemplo, esse negócio que eu falei aqui da polícia ali, dos torcedores da TUF, que estavam indo para o jogo, é bonde ali, é? É, caminhada. É, caminhada, estavam indo lá, e aí chegou para um torcedor para mim. Então, isso me alimenta também, certo? De olhar o clube como um todo, de entender o sentimento do torcedor. Mas, às vezes, a gente responde e vira isso. Eu não gosto quando a pessoa printa, não é legal, não acho bacana. bem que esse print aí foi tranquilo. Aí, Paulo, eu não sei mais o que a gente precisa fazer para confiar, porque oito títulos em seis anos, seis séries à seguida, final do Sul-Americano, nono do ranking da CBF, trigésimo nono do ranking da Comebol, naquela IFFHS, chegamos a ser o sexto do mundo, terceiro da América do Sul, ao final do ano na IFFHS. O que é que precisa fazer a mais para confiar? Eu não sei. Então, eu acho que eu tenho que aprender a viver com a permanente desconfiança, porque sempre que ganha é algo mais, falta isso, falta aquilo. Eu acho que a resposta é essa. Pois é, é a régua, mas até onde chega essa régua? Essa régua não tem um limite? E aí eu vou voltar para a minha primeira fala. na pergunta da Marta. A busca irresponsável por crescimento é o que quebra clube. Sempre mais, sempre mais, 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 mais. Eu vou falar um exemplo aqui, acho que eu posso falar, porque hoje o clube está bem organizado. O Cruzeiro. O Cruzeiro é um time super campeão e, de repente, o que aconteceu com o Cruzeiro? Porque era mais e mais. Não, tem o Fred, mas no baixo do Fred tem que ter o Everton Ribeiro. No baixo do Everton Ribeiro tem que ter não sei quem. Quando eu vi, tinha uma folha que não dava mais para pagar. Não dava mais e o clube quebrou. E aí, depois, veio o Ronaldo que está fazendo um grande trabalho. Quero elogiar. O Cruzeiro é um dos clubes, hoje, que cumpre a risca, tudo que é combinado e só dá até aqui mais do que aqui eu não vou. Se organizaram, assim, de uma forma exemplar. Exemplar. Então, eu acho que cabe a gente seguir trabalhando, seguir evoluindo com responsabilidade. Com responsabilidade. E o que vai julgar são os resultados finais. Se a gente tivesse ganho todos os jogos até aqui e perdido o Clássico, a pancada era enorme. Certo? Então, a gente sabe que o Clássico pesa muito, que ser campeão pesa muito, que avançar em competições, por exemplo, a Copa do Brasil, se espera que a gente avance aí três, quatro fases no mínimo, se cai antes, aí é cobrança. A gente já sabe mais ou menos como é que a coisa funciona. Mas, na caminhada, o cara quer ganhar do ferroviário, quer ganhar do América de Natal de 4 a 0, não quer perder para o CRB, só que nunca é. Só assim. Tem dificuldades e tudo. Eu acho que vocês também têm um papel de relembrar um pouco isso, de, poxa, gente, calma, não é por aí. Eu acho que está errado aqui. Não é passar pano, não é ser chapa branca, mas não é ser babão, porque falou bem é babão, o negócio é falar mal. Eu acho que a gente vive um bom momento, sabe, gente? O Fortaleza, historicamente, vive um bom momento. O que a gente tem passado aí nos últimos anos, eu acho que é de dar orgulho ao torcedor. E vamos trabalhar para que seja mais um ano assim. Global. O Global Football Alliance, nós somos escolhidos pelo fundador dessa entidade. São 20 clubes ao redor do mundo, um por país. E a gente vai passar a ter reuniões periódicas de troca de conhecimento. Então, vai ter uma reunião específica para falar sobre scout de jogadores, sobre marketing, sobre operação de jogo, sobre venda de jogadores, sobre programa de sócio-torcedor. Então, é uma troca de experiências entre os clubes, no ambiente privado, só desses clubes, e que pode também caminhar para uma parceria, um intercâmbio, de repente, uma competição de base entre esses clubes, ou uma pré-temporada de futebol profissional. As ideias e necessidades vão surgir dentro do próprio grupo. Mas, a princípio, é para trocar experiência. Porque, às vezes, o cara faz uma coisa lá na Bélgica que eu posso fazer aqui e não tinha pensado ainda, e a gente faz alguma coisa aqui. Eu tive há pouco tempo conversando com a pessoa do Orlando City. Estive conversando com a pessoa do Orlando City, que nem é desse grupo. E eu falei coisas que o Fortaleza faz aqui, que ele, caramba, nunca tinha pensado nisso, olha só, tão simples. E ele também tinha coisas que fazem lá, então, é trocar experiência para crescer. Que bom que o Fortaleza foi escolhido para isso. Aí, no dia que postou do Global Alliance, aí o que... E o volante? Esse Global Alliance joga de volante? Aí, vamos lá. É legal essa... A gente traz uma parceria pensando no clube para cinco, dez anos. O contratar o volante é para agora. Será que a gente está errado em pensar para frente ou só vale o agora? O que o Fortaleza talvez viveu em alguns momentos? Era só a contratação, era só o que tinha que vir, era o pacote de jogadores. E agora o Fortaleza faz parte de um mercado global, um time conhecido na América do Sul inteira, conhecido também em alguns lugares do mundo. Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso. E não só a situação ali pontual. Porque, vou de novo aqui, a gente vai trazer mais um jogador, certo? E, na hora que a gente trouxer, a pergunta é assim. E o próximo? Presidente, eu tinha feito dez perguntas, mas já foram feitas quatro. Então, na teoria, eu tenho seis aqui que você poderia, mas vamos aqui. O Voivoda falou mais uma vez em logística. Ano passado ele falou em logística, este ano ele falou em logística. Tem pouco mais de um mês que o Fortaleza se reapresentou. Foi dia 10, hoje nós estamos 18, quase 40 dias. Vocês já fizeram três voos fretados. O que vai determinar os voos fretados? A logística, o financeiro, os resultados? Como é que vocês vão fazer essa... O que é que vai determinar esses voos fretados? Só mais uma. Deixa eu ir, deixa eu responder essa, aí vai para a outra. Pode ser? Pode, deve. Se a gente disser assim, rapaz, nós estamos fazendo voo fretado. E ele joga de rolante também, esse voo fretado? Tudo isso faz parte de tentar resultado. Nós fomos para Juazeiro de voo fretado, nós fomos para Maceió de voo fretado. Amanhã não é. Amanhã não é fretado. Ainda bem, dá um alívio para o caixa aí. Nesse caso, Juazeiro e Maceió, foi porque não tinha voo comercial que desse o tempo bom de descanso e de logística. Então, nós investimos para dar mais conforto aos jogadores. O que é uma máxima que a gente vai ter? E aí acho que responde a sua pergunta. A gente vai tentar treinar o máximo aqui no PC. Aquelas viagens, por exemplo, para São Paulo, que chega dois dias antes, dorme, treina em São... Vai jogar contra o São Paulo, treina no Palmeiras. Vai jogar contra o Palmeiras, treina no São Paulo. O que a gente puder evitar isso, a gente vai evitar. A gente quer treinar no PC. Aqui é o nosso melhor lugar para treinar. Vai acontecer da gente voltar em um fretado, o voo chegar a quatro horas da manhã, porque o jogo foi nove, na noite, e os jogadores vêm para o PC dormir, acordam aqui, tomam café da manhã, treinam de manhã e são liberados. Do que ir para casa e ter que voltar para cá. Então, a gente vai priorizar duas coisas. Evitar o máximo as viagens com dois dias e treinar o máximo no PC. Porque aqui a gente tem toda a nossa estrutura para dar o melhor para os nossos jogadores. Então, acho que isso responde. Perfeito. Queria que você pudesse falar. ano passado, ano passado, 2021, Fortaleza foi prejudicado pela arbitragem de vários jogos. Encontrou o Atlético Mineiro lá. Em 2022, da mesma forma que ele lance lá contra o Fluminense na Copa do Brasil, o gol do Romero, teve o Thiago Galhardo. Ano passado, teve o jogo contra o Palmeiras, o pênalti em cima do Rony, que foi falta no Caio Alexandre. Então, assim, a arbitragem passa por um momento difícil. Esse ano já teve dificuldades a arbitragem. Você sofreu agora no Clássico Rei, pelo menos você acabou de dizer, que o Fortaleza não ganhou por causa da arbitragem. E teve o jogo contra a América também, que a CBF disse que foi um erro, o pênalti do Marinho, não era para ter acontecido. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse tópico, porque é o seguinte, quando quando que os clubes vão se reunir, enfim, para ajeitar essa arbitragem? Vocês tanto reclamam. Vamos lá. Primeiro, sobre o Clássico, eu tento muito não ser injusto, porque a gente está falando de pessoas, de seres humanos. Eu acho até que a arbitragem estava indo muito bem até o momento de errar de forma determinante no jogo, porque foi mão do Baceló, o Escobar viu, o Tite viu, o Zé Welleson viu, mas o Bandeira não viu e o Apto não viu. Eu não consigo entender como é que os jogadores que tem que olhar ali para a bola, para o marcador, para não sei quem, conseguiram ver e o Apto que tem que olhar só para o lance, não conseguiu ver. Nem o Apto, nem o Bandeira conseguiram ver, interferiu diretamente, a gente venceria o Clássico. E lamento, porque eu acho que ele estava fazendo uma boa arbitragem. E eu torço que surjam novos atos aqui de mais alto nível, que possam entregar o melhor resultado. Não entendo por que o árbitro que foi designado eu acho que foi surpresa para todo mundo. Ninguém esperava esse nome. Por que botar um nome que é o terceiro ou o quarto melhor árbitro do Estado para o Clássico? Alguém tem resposta para isso? Nós questionamos isso antes. Não entendo. E torço pelo Ábio Rodrigues, torço por ele. Acho que ele tentou fazer um grande trabalho, teve uma postura e tal, falhou feio no último lance. Falhou feio e é um... Arbitragem é isso, você faz 99 e erra 1, mas torço que ele cresça, que ele faça bons jogos e passe a... Que os nossos árbitros têm que captar a Série A, gente. Quando a gente só tem árbitro aqui, hábitro de Série B, Série C, é porque está faltando alguma coisa. Então tem que captar a Série A. E no principal jogo do... Bota o melhor. Bota o melhor. Ontem estava Bahia e Vitória, botou o melhor de lá, eu vi o jogo. É aquele que foi para a Fazenda, como é o nome dele? Diego Pombo. Conduziu bem o jogo, expulsou ali, conduziu. É o melhor árbitro do futebol baiano hoje. Então por que aqui não botaram o melhor árbitro? Não dá para entender. Não dá para entender. Expõe o rapaz numa situação difícil e aconteceu um erro. Como é que os clubes vão ajeitar isso? Os clubes podem ajeitar isso? Quem é que comanda a arbitragem no Brasil? É CBF e Federação. Aí eu vou aqui fazer uma defesa dos árbitros. Vocês sabiam que os árbitros não têm salário? Acho que a maioria da torcida não sabe. Vocês sabiam que quando chega em dezembro que não tem jogo eles não recebem nada? É justo com esse profissional? Como é que ele vai se preparar em alto nível? Como é que ele vai se dedicar àquela carreira de decidir? Porque, vamos lá, o erro de sábado ele pode custar quem chega com vantagem numa possível final. E chegar com vantagem numa possível final é o segundo jogo, é mais 9 mil torcedores para um time, é operação de jogo para um time. Muda tudo, cara. E aí você falou de Copa do Brasil. Quanto vale a passagem de fase de Copa do Brasil para um erro de arbitragem? Muito mais do que o que eu estou falando aqui no Campeonato Cearense em termos financeiros. Esses caras não têm salário, não têm contrato, certo? Apitam, ganham por jogo que apitam. Se apita a Série A ganha mais, se apita a Série B ganha menos, se apita só no Estadual ganha menos ainda. Então está tudo errado aí. Tinha que ter um grupo de elite aí com 20 árbitros, 40 assistentes para a Série A, para a Série B. Tinha que ter contrato para esses caras o ano inteiro. O futebol já permite pagar isso, gente. O cara tem que saber que todo mês tem um salário dele. Aí ganha mais para o jogo, ganha mais para o jogo, para o jogo que apitar de acordo com o nível de competição. Eu acho que esse é o passo. Aí esses caras têm que ser o quê? dedicação exclusiva. Profissionais. Apitou o jogo sábado, domingo ou segunda, bota numa sala, vamos ver o jogo aqui todo mundo, acertou aqui, errou aqui, podia ter conduzido melhor aqui, tem que melhorar o preparo físico. Tudo isso tem que ser feito para que o espetáculo cresça. Infelizmente, os clubes só podem fazer isso, Kempis, quando tiver uma liga. Tendo uma liga, que aí envolve várias outras coisas para chegar nessa liga, a arbitragem pode ser feita pela liga. Hoje, ela é feita por federação, por federações e pela CBF, e eu acho que existe essa falha de profissionalização. Eles deveriam ser profissionalizados, ter contrato, ter salário fixo e ganhar para o jogo e focar 100%. Porque quantas vezes a gente vê assim, não, ele é árbitro e representante comercial, ele é árbitro e professor de educação física, ele é árbitro e funcionário público, ele não consegue focar 100% para tomar as melhores decisões num momento tão importante. Então, eu estou falando isso aqui em defesa dos árbitros. Eu acho que eles teriam que ter um contrato, serem melhores remunerados, e assim a tendência é que tivesse uma preparação ainda melhor. Tem muitas outras, mas eu só vou fazer uma porque o Anderson já está pedindo ali. Ontem, ontem não, no sábado, muitas pessoas reclamaram do calor, calor excessivo que está no Castelão. Você foi para o Castelão, você tem filha, esposa grávida, você sabe, está muito quente a Arena Castelão. O jogador é 4h40, você vai ver jogos do Fortaleza na Série A que provavelmente serão 4h da tarde. Existe alguma tomada de providência que o clube pode fazer para evitar esse calor absurdo lá, por exemplo, distribuição de água? O torcedor não pode entrar com água. No sábado, teve momentos em que acabou a água. Acabou. Ó, acabou. Acho que não pode acabar a água, não é? Aí é falha nos bares, não pode acabar a água, de maneira alguma. Entrar com água é a polícia que não deixa. Assim como não pode entrar com tripé para o celular, não pode entrar com guarda-chuva, radinho de pilha, isso é procedimento da polícia militar. Aí a gente tem que respeitar, porque eles... Ah, mas não... Aí tu sabe que o cabo bota cachaça dentro do negócio e diz que é água. Sim. Vamos ser realistas, não é? Vamos ser realistas. É isso que acontece. Não pode usar, se fosse só cachaça, não é? Então, tudo que a polícia decide tem um porquê. Não é por acaso, não. Rebolar no campo um recipiente, então tem um porquê, tem um histórico, não é do nada. Eles querem prevenir situações. O que não pode acontecer, aí é uma falha, é acabar a água, aí é falha juvenil. Não pode acontecer, tem que sobrar, não faltar, tem que sobrar. Até porque se sobrar vem no outro jogo. Então, lamento aí que tenha acabado a água em algum setor durante o jogo, mas os procedimentos que a polícia entende como de segurança têm que ser respeitados e se questionado, porque tudo pode ser questionado para melhorar, aí tem que ser juntar a polícia mesmo. Para encerrar, já está todo mundo cansado. Eu falo muito, mas eu acho que é uma dúvida que todo mundo quer saber. Em relação, qual vai ser a tomada de providência sobre os clubes da Liga Forte após a decisão da Libra? Já tomamos providência, já estamos com o nosso bloco na rua aí para vender os nossos direitos. A ideia é vender bem os nossos direitos e vender com um ganho interessante comparando com o ciclo que termina esse ano 2024. Então, cada um está seguindo o seu caminho, foi uma escolha da Libra, nós procuramos eles, fomos a São Paulo, eu fui duas vezes a São Paulo, vamos juntar aqui, vamos fazer um bloco comercial só, não era a Liga ainda, era um bloco comercial para vender junto, porque vendendo junto tem mais dinheiro na mesa. Eles optaram por outro caminho, paciência, a gente vai vender o nosso e vamos vender bem. Como vendemos bem já para o investidor, muita gente desdenhava disso, não tem investidor, não tem dinheiro, apareceu e aconteceu. O nosso bloco tem 11 times na Série A hoje, a gente está falando dos direitos da Série A, que os da Série B estão vendidos, acho que até 2026, se eu não me engano, então a gente está falando só da Série A, então vamos trabalhar para vender bem, tem 11 clubes e Fortaleza é um deles, a gente está lá na liderança junto com os colegas e tentar maximizar a receita aí para todos. Hoje não, hoje não, a gente foi lá propor, eles não quiseram, paciência, respeito, não estou aqui criticando, o que se sabe é que eles decidiram seguir negociando com a Globo, que é um grande investidor, a Globo banca o futebol brasileiro há muito tempo, tenho que falar bem aqui porque é verdade, às vezes as pessoas gostam, as pessoas gostam, porque a Globo mudou horário, meu amigo pagou e paga bem, então tem que respeitar, tem que respeitar. E eles decidiram seguir a negociação, só eles com a Globo, e a gente tem o nosso bloco, o futebol paulista já provou que dá para dividir direitos e faturar mais, o futebol paulista aumentou 41% os direitos de transmissão para os seus clubes, fatiando, Casé TV, HBO, me ajudem aí, YouTube, Record, aí tem Paramonte, tem Disney, tem vários players aí que estão doidos para entrar no futebol brasileiro, então a gente tem caminhos aí para fazer algo melhor, e a própria Globo, que é a grande investidora do futebol brasileiro já há muitos anos. Marcelo, rapidinho, voltando um pouquinho para o começo da coletiva, vamos falar de contratações. Temos até o dia 7 do próximo mês para a janela e quais as posições que o Fortaleza ainda está buscando no mercado? E uma mais simples, quando é que sai a nova sala de imprensa do Fortaleza? Só em metade que falou de contratação também, eu lembrei que saiu também uma informação que o Internacional teria oferecido alguns jogadores para o Fortaleza depois que o Bruno Gomes foi para lá. Essa história é verdade? Tem até uma informação sobre o Matheus Dias, que seria um atleta que estaria mais próximo. O Matheus Dias está lesionado. Pois é, então não é verídico essa informação? Não, não é que não é verídico. Com o que aconteceu na situação da ida do Bruno Gomes, o Internacional entrou no negócio nosso que já estava avançado, e existe uma relação entre as diretorias, eles colocaram, olha, tem alguns jogadores aqui, se vocês quiserem, são bons jogadores, são bons mesmo, o Matheus Dias é um bom jogador, mas ele está lesionado, então não vamos trazer um jogador que está lesionado agora, é um bom jogador, mas está lesionado. E, de forma cavalheira, eles colocaram alguns jogadores que não tem obrigação nenhuma de trazer, a escolha tem que ser técnica nossa, se a gente acha que o jogador vai ser bom para o Fortaleza e indo para a pergunta do Marcos, a ideia é trazer mais um volante. Hoje a ideia é essa. Sala de imprensa. Rapaz, eu não vou responder não, isso aí. Está apertado, está apertado, está apertado. Vamos lá, vou fazer uma pergunta mais, vou fazer uma resposta mais ampla. Todas as obras do Fortaleza, elas têm um plano. A sala de imprensa já está toda pensada, ela é lá do outro lado, com dois andares, muito maior do que essa, um espaço para vocês trabalharem no segundo andar, a sala no primeiro andar, então é algo, é algo bem, já o plano já está todo pronto. O que falta é recurso para implementar. Recurso não é ilimitado, você vai fazendo escolhas e vai fazendo devagarinho, por exemplo, a sala da presidência do Fortaleza nunca foi mexida desde que nós estamos aqui, porque a prioridade foi dar conforto aos jogadores, foi futebol, comissão técnica, CIFEC, academia, vestiário, recuperação, campo, funcionários, hotel, sala de lounge para os jogadores, espaço de dormitório para os funcionários, novos banheiros para os funcionários, o presidente é o último que chega lá, lá no final. Agora é o Alex, então a gente foi priorizando, a sala de imprensa hoje a gente trabalha aqui, telão bonito e tal, mas a gente quer um espaço melhor, está no plano, mas ainda não tem uma data assim de execução. Se houver um investimento, se houver um investimento de algum, dentro do investimento a gente entende que tem que fazer melhorias estruturais também, não é só para futebol, não é só para contratar jogador, não é só para pagar salário, tem também estrutural e o da imprensa, se tiver um investimento, aí seria contemplado, mas espero que em breve aí chegue, pode, pode falar. Em relação aos estrangeiros, hoje a gente conta com oito, no brasileiro até sete. Em relação aos estrangeiros, hoje a gente tem oito, nove? Não, nove com Tobias, pronto. Enfim, no brasileiro pode sete, a gente soube de uma notícia que querem aumentar esse limite, inclusive a Marta está perguntando sobre a relação do Tobias, se vai ser negociado ou não. Esse limite, ele pode ser ampliado no conselho técnico, não é? Então, existiu essa notícia aí, não sei se os clubes vão aprovar, ano passado nós aprovamos, era cinco, passou para sete, não sei se vai ser ampliado, se para oito, se para nove, se para dez, e o Tobias, ele se apresentou, junto com os outros jogadores, desde o começo se tinha uma possibilidade de negociação para ele, por isso que ele não está treinando diretamente com o elenco, porque uma possibilidade de negociação de saída dele, mas está treinando no Fortaleza, segue o protocolo, treina diariamente, e há espera aí de que possa ter uma negociação, porque desde o começo já se havia essa perspectiva, desde o começo, por isso que, vocês que acompanham aqui, ele treinou uma primeira semana, porque ele pediu para treinar, porque a negociação iria acontecer em pouco tempo, não aconteceu, e aí ele segue treinando em outro momento, mas é atleta do elenco do Fortaleza, a gente respeita ele, é um atleta que tem um histórico no futebol internacional, e pode ser negociado em breve. Finalizamos a entrevista coletiva, Marcelo, muito obrigada, e obrigado também pela presença de vocês. Valeu, foi bom! Pois é, hein? Merendinha? Tem café, biscoito e bombom aqui ao lado. Nação, se inscreva na TV Leão 9bet.